Tudo bem, pessoal? Hoje o comentário é sobre The Wonder, o milagre, novo filme da Netflix dirigido por Sebastian Lelio, que já está disponível no catálogo do serviço de streaming. Então nós temos aqui a adaptação do livro homônimo escrito pela Emma Donahill, Sucesso de Vendas, mais uma vez, e a Emma também colabora com o roteiro. Então você tem a Emma Donahill no roteiro, a autora do livro, Sebastian Lelio, junto da Alice Burge, que tem um histórico justamente com dramas épicos. Eu gosto muito do Sebastian Lelio, diretor de glória, do premiadíssimo Uma Mulher Fantástica, que me agrada muito também. E nós temos aqui o que a Emma Donahill fala, que não é propriamente um caso real, mas que é adaptado de várias e várias histórias reais. Num contexto especialmente da Era Vitoriana, entre 1850 e 1860, que eram meninas que passavam muito tempo sem comer, e aí depois as pessoas diziam que eram meninas milagrosas. E aí que essas meninas só sobreviviam pela prova da intervenção divina. Se você quiser pesquisar mais sobre isso, especialmente sobre o caso que a Emma Donahill fala que se inspirou muito pela abundância de documentos, entre registros de cartório, jornais, polícia e assembleias, eu recomendo pesquisar sobre a Sarah Jacob. E nesse filme do Sebastian Lelio nós temos um drama de lento desenvolvimento, que eu acho que ganha muito destaque e relevância também por essa base histórica, que acaba sendo articulada em diferentes momentos da narrativa, junto de questões que passam do mistério da fé, propriamente dito, à tentativa de trazer uma lógica para algo que parece bem oculto. Em 1862, em uma pequena comunidade da Irlanda, Lib Wright, interpretada por Florence Pugh, é chamada para observar Anne O'Donnell, interpretada por Killa Cassidy, que tem apenas 11 anos de idade e rejeita comida há quatro meses. Enquanto muitos acreditam que a Anne é o símbolo da intervenção divina, outros suspeitam que o caso é armado para a família conseguir alguma notoriedade. A decisão que torna The Wonder digno de recomendação é de centrar a experiência na personagem da Florence Pugh, que eu considero uma das atrizes mais talentosas dessa geração que nasceu na década de 1990. A Florence Pugh, nesse ano, por exemplo, já evitou uma catástrofe maior com Don't Worry Darling, e mais uma vez tem uma grande atuação em The Wonder. Um tópico que eu penso que vale a pena ressaltar também é como o diretor faz questão de transportar o público para a situação do século XIX de forma pouco convencional, logo na primeira cena nos levando ao set de gravação até o período retratado, em um drama histórico que tem também traços de suspense psicológico. O filme não aborda especificamente o contexto, mas eu penso que o contexto acaba enriquecendo a experiência. Entre 1845 e 1849 ocorreu a chamada Grande Fome da Irlanda. Cerca de um milhão de mortos, por exemplo, várias pessoas que tiveram que fugir da Irlanda também. Um trauma coletivo que durou por muitas gerações. Então, depois, em pequenas comunidades, criou-se a tradição de agradecer muito pelo alimento, como se também a chance de ter um alimento fosse esse símbolo da intervenção divina, da pessoa que tem sorte por se alimentar enquanto tantas outras morreram. Isso não é alvo de interesse de The Wonder, mas como eu falei, enriquece bastante a experiência. Creio que o trunfo do Sebastião Lélio é o de justamente te apresentar diferentes visões de uma situação que pode ter uma explicação razoável. Mas aí você vai passar por teorias. A teoria religiosa, a questão da intervenção divina, a questão do milagre, a cobertura da imprensa, desde a questão da notícia até o sensacionalismo. A criação de teorias, como se a luz solar fosse alimentar a menina, por exemplo, e o comitê que é criado, um comitê que busca por essas respostas. Isso realmente tem base em casos da era vitoriana. Comitês foram criados, investigações, porque o que muitos historiadores consideram é que nesse período houve uma histeria coletiva. Apesar da ideia de The Wonder estar centrada na observação de uma rotina e na construção de vertentes para o desenvolvimento pleno, que vai da igreja ao jornalismo, os grandes momentos da narrativa ocorrem com a interação direta entre Lib e Ana. Porque é a partir dessa interação que nós conseguimos ter acesso a valiosas informações complementares. Mas eu devo confessar, pessoal, que o que me afasta muito de dramas desse tipo é quando você tem uma situação que ela precisa de uma questão básica para consideração logo na introdução e você não recebe isso. Você acaba recebendo um apanhado geral só na conclusão, como se o filme tivesse que arrastar por cerca de 40 minutos algo que seria valioso. Basicamente, a observação de uma rotina se torna frágil, pois o questionamento precisa ser voltado para quem faz essa rotina. Então o filme precisa também dar algumas voltas até elaborar de fato a conclusão. Agora, do ponto de vista técnico, eu me interessei, por exemplo, pelo que eu considero que é uma tentativa do Sebastião Lélio de lidar com o chamado teatro épico, desse envolvimento que rompe um pouco com o drama tradicional teatral que acaba sendo desenvolvido especificamente no cinema quando você tem um filme de época. A peculiar introdução e conclusão poderia ser perfeitamente alinhada à teoria de distanciamento do Bertolt Brecht, quando você tem o elenco sendo apresentado, o set sendo apresentado, e aí você é transferido para essa história. Só que isso dura alguns segundos. Não existe uma vinculação direta durante o desenvolvimento, é algo que fica na introdução e depois que acaba sendo aproveitado justamente na última cena. Então, eu gostei especialmente da Florence Pugh. Eu acho que a história tem uma base interessantíssima, mas ela se destaca mais por gerar uma ansiedade no espectador para a solução do mistério do que propriamente por se interessar na construção de um ambiente de certa forma misterioso, que seria valioso nesse caso para a questão épica do filme, para a questão da localização também. Para The Wonder, nota 7. Deixo a recomendação, é uma boa adição do catálogo da Netflix. Esse ano de 2022, nossa, nós tivemos várias decepções e agora, no final do ano, especialmente esse período, final de outubro, mês de novembro e dezembro, temos vários filmes bacanas aí para conferir, não só no catálogo da Netflix, mas como em outras empresas de streaming e lançamentos no cinema. E eu estou acompanhando tudo isso aqui no canal também. Certo, pessoal? Muito obrigado pela atenção, até o próximo vídeo e tchau!